Você tem certeza que tá gravando? Ah, então me dá ali. Fala, gurizada! É Luke Santos na área, Luke Santos, Luke Santos na área, e eu tô aqui pra o primeiro episódio da série Grooves Lineares. Os conceitos de Grooves Line... Os cachorro, velho. Então, é o seguinte, gurizada, a gente vai estudar todos os conceitos de Grooves Lineares baseado no livro Linear Time Plane. Ele tá aparecendo em algum lugar aqui, a capa do livro e tudo mais. Então, todo o conceito dos estudos desses Grooves aqui no canal vai ser baseado em cima desse livro. Claro que a gente não vai desbravar o livro inteiro, porque ele é gigante, mas vocês vão ter alguma noçãozinha básica dele de como é que ele funciona e por aí vai. Então, hoje a gente vai pegar um dos exercícios desse livro e desbravar ele. Bom, o grande conceito dos Grooves Lineares é pegar esse grupo de semi-concheia, onde tu tem o tempo 1, o tempo I, o tempo E e o tempo A, e distribuir entre as peças da batera. Nesse primeiro Grooves dessa série, a gente vai estar distribuindo entre o hi-hat, a caixa e o boom. O que acontece é que as peças não vão estar sendo tocadas simultaneamente. Ou seja, tu não vai tocar junto o teu boom e o teu hi-hat, ou o teu boom e a tua caixa, ou a caixa e o teu hi-hat. Claro, isso eventualmente acontece no decorrer do livro, mas o Grooves que a gente pegou hoje pra estudar, ele não acontece isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá? Olá. Tudo bem? Bom, gurizada, esse aqui foi o primeiro exercício de Grooves Lineares que a gente passou aqui na série. No decorrer das próximas séries eu vou estar mostrando outros exercícios e mostrando o principal, como estudar esses Grooves Lineares, e o principal também, como criar os seus Grooves Lineares, porque isso é uma coisa que acontece muito nesse livro. Você tem que criar, e a criatividade é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. curte, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ou a sininho, pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Se você não viu os vídeos das séries anteriores, dá uma sacada na série Rudimentos e na série Blast Beat. Se você tiver interesse, é claro, em ver esses vídeos. E comenta aqui embaixo o que você quer que a gente aborde aqui no canal. Pode crer e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho